Boa noite família linda, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje mais uma vez estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente agradecer nosso senhor, obrigado meu Deus por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês, um grande beijo a todos, muito feliz com tudo, meus amores. Boa noite gente, tudo bem com vocês? Vamos fazer o que, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é um bolinho tareco frito de frigideira, ideal para o café da manhã, para o lanche da tarde, para o lanche da noite. Ele vai poucos ingredientes, é muito fácil e é pronto em uns 10 minutinhos na frigideira ou menos, não é isso mãe? Isso mesmo pessoal, a gente foi compartilhando com vocês, uma receitinha prática, fácil, rápida, econômica, com poucos ingredientes. Quando você faltar o dinheiro do pão, tiver com preguiça de fazer algo, faça isso aqui para o lanche da tarde, para a de manhã ou até a noite gente. Com poucos ingredientes você vai se sentir bem saciado. Então vamos lá, aqui a gente vai precisar de apenas um ovo, um ovo. Aqui a gente vai colocar 5 colheres de açúcar. E aqui a gente vai fazer isso, vai desmanchar esse açúcar no ovo. Vamos também precisar de uma pitadinha de sal, um pouquinho de sal, tá? Para dar uns reais, ou dois. Só apenas 4 ingredientes, tá pessoal? Agora a gente vai precisar... Aqui a gente tem 2 copos de farinha de trigo. A gente vai colocando de pouquinho. Vamos colocando a farinha de trigo. Aqui a gente tem 100 ml de leite. Vamos colocando o leite, a farinha de trigo. E você pode misturar com o fuê, com a colher de pau. A massa não pode ficar muito líquida, tá pessoal? Ela tem que ficar um pouquinho grossinha. Vamos colocando aqui o leite. E é só fazer isso. É uma receitinha de frigideira. Menos, como a Sarinha falou, menos de 10 minutos vai estar pronto. Aí você... A gente vai fazer eles pequenininhos. Mas você pode fazer do tamanho que preferir. Pronto, já coloquei todo o leite. Aí aqui a gente vai ver. Porque depende muito da marca da farinha de trigo. A farinha de trigo que eu estou usando, ela é aquela sem fermento. Já já vou colocar uma colherzinha pequenininha aqui, ó. De fermento. Pronto, gente. Eu acho que a consistência do meu é essa, ó. Vou fazer ele nessa consistência. E aqui a gente vai colocar por último uma colherzinha de fermento. E pronto, pessoal. Pronto, pessoal. Agora a gente vai pegar a frigideira que já está aqui, ó. Ontada. Ó. A gente vai colocar aqui, ó. Vou fazer ele mais ou menos desse tamanhinho. Agora a gente vai levar lá pra boca do fogão. Então vamos lá, pessoal. Então, pessoal. Acabei de ligar a boca do fogão aqui, ó. Você deixa baixo, fogo baixo. Ó. E fica de olho. Depois fica pronto muito rápido. E já já a gente volta virando ele de um lado pro outro pra vocês verem como estão ficando. Pessoal, olha. Dois minutinhos, ó. Olha. Já tá toda douradinha. Agora a gente virou. Aí, pessoal. O que é que eu vou fazer? Eu vou ficar fazendo todos. Porque esse aqui vocês já viram todo o processo. Quando já estiver todos prontos, a gente volta para mostrar como ficaram. Então, até já, pessoal. Então, pessoal, voltando, gente, a quantidade que deu. Ainda mais pra de duas pessoas comerem tranquilamente, ó. Eu fiz essa menor, essa maior. Olha, pessoal. Olha como ficaram, ó. Deixa eu abrir aqui pra você, ó. Ela fica bem maciazinha. E o cheirinho bem agradável. Ideal pra tomar com café, com suco, com chá. Com o que você preferir, pessoal. Aqui é a coisinha da hora que tá na frigideira. Olha. Bem fofinha, pessoal. Faça que vocês vão gostar muito. Eu gostei muito. É ideal. A criançada também vai gostar muito, ó, pessoal. Então, é isso. A gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Onde estiver chegando esse vídeo, o senhor vinha colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.